Né, filho? Né? Tem uma coisa que você não sabe. Eu não te contei. É... Antes de receber o telefônomo da Luísa... Eu já tava decidida a vir falar com você. E que importância tem isso diante da felicidade de você estar aqui? Eu tive muito medo de perder você, Marcela. Você nunca mais vai me perder. Te amo. Sempre te amei. Nunca deixei de te amar. Só que... Precisava... Resolver uns problemas aqui dentro pra... Pra eu conversar a nossa história sem deixar na... Eu já entendi. Não precisa falar mais nada. Entendeu? Entendeu? Entendeu que você é o homem da minha vida. Eu não acredito que você tá aqui com... Agora me perdoa por todas as magos. Só que sem você eu não tenho um chão, Marcel. Nada vai separar demais. Nada. Prometo. Eu prometo. Eu prometo. Né, filha. Né, meu amor. Né, meu amor. Né, filha. Né, meu amor. Né, filha. Né. Né, filha. Tá, filha. Fala, filha. Nó, manda agora. A Susana aprovando vai hoje mesmo pro site. Ok. Nena, é cinco minutinhos, tá? Oi, meu amor. Tá bom. Eu mando duas fotos pro teu e-mail então. Teu marido arrasou, hein? Aliás, como sempre. Manda pro meu computador. Tá. E você? Respondendo muitos e-mails? Tá, tô no último já. Essa vida de mulher bem amada tá te deixando inspirada, hein? Olha quem fala. Você que o diga, né? Ô fera radical. Em suma, querida leitora, sei que você está sofrendo. E acha que esse labirinto não tem saída. Mas o tempo conspira a seu favor. E vai te ajudar a enxergar tudo com clareza. Palavra de quem já cruzou esse deserto no escuro. E hoje não...